Esse vídeo é pra você que quer acompanhar o Brasil no Mundial de Clash of Clans Isso depende de você e você pode ajudar agora Saiba como, aqui neste vídeo do canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer é entrar no meu Clash of Clans Galera, isso mesmo, já estou entrando aqui no meu Clash of Clans Porque eu vou ensinar pra vocês hoje como nós vamos colocar o Brasil no Mundial de Clash of Clans Isso é muito fácil, é bem tranquilo e você, nós estamos contando com vocês Bom, pra quem não sabe aí, nós temos um time brasileiro que está representando há muito tempo no Clash of Clans É o time do Marinar, o time absurdo de bom do time da INTZ Isso mesmo, a INTZ praticamente aí jogando tudo em alto nível Todas as qualificatórias que existiram, eles estavam lá Inclusive, duas delas, eles levaram dois times pra poder buscar a classificação pro Mundial A classificação pro Mundial não veio, eles ficaram duas vezes em segundo lugar Inclusive uma delas ficando a um ponto, a uma estrela do Mundial de Clash of Clans Bom, mas além das vagas que é garantido via qualificatória Nós temos aí duas vagas que é por votação E acho que nada mais justo do que o time que mais participou do qualificatório O time brasileiro que está representando demais o Brasil Ir pro Mundial tem chances sim reais de trazer título pra gente E se você confia, você quer confiar, quer confiar na INTZ, quer participar disso Quer ser uma das pessoas pra ajudar a levar eles pra lá, pra Alemanha Agora em outubro, pra disputar o Mundial Você vai poder, porque neste vídeo eu vou ensinar pra vocês Bom, é muito simples, muito rápido E neste vídeo, bem rapidinho, vou mostrar pra vocês Bom, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó Neste local, onde você vai ver as novidades do Clash of Clans Se você não acessou ainda, deve estar com umzinho ou um sinal pra você dar uma olhada Entrou aqui, você já deve estar acompanhando aqui Tem as classificatórias e tudo mais Tem muita coisa aqui pra você acompanhar Inclusive aqui as ultimas classificatórias Tem também algumas lives também que você pode acompanhar Diretamente aí do seu Clash of Clans no YouTube E aí, você além disso tudo tem essa informação aqui Enquete para os times Coringa Isso mesmo, são dois times Coringa Neste momento você vai votar e ajudar o time brasileiro a conseguir ir pro Mundial Você vai clicar aqui em vote, é bem tranquilo E aqui você já tem a informação Votação dos times para as finais do Mundial Classificação atual ali Tem ali pra você dar uma olhada Classificação atual Aqui tá por ordem de... A ordem alfabética, né Então ainda não houve uma primeira apuração Pra poder saber quem tá em primeiro, quem tá em segundo, etc Daqui um minuto, daqui uma hora e 35 minutos Vai rolar uma atualização Eles vão mostrar quem tá É a parcial desse momento Do momento que estiver rolando aqui Bom, vamos ler aqui rapidinho As duas equipes com mais votos ganharão o direito de participar da final do Campeonato Mundial de Clash of Clans O evento é realizado pela ESL One E ocorrerá em Hamburgo de 25 a 27 de outubro Aí ele tem aqui o site pra você poder ter mais informações sobre o evento Dá pra você comprar o ingresso se você quiser ir por lá Se você estiver aí na Europa, se for brasileiro e estiver por ali passeando Se quiser ir acompanhar também Dá pra ir assistir do local também É muito top Ó, o muito importante O prazo da votação termina no dia 16 de setembro Às 7 horas Já aí no fuso horário CEST Que você tem que confirmar lá Colocar CEST to Brasil E você vai saber a hora certinha Mas o importante Volta até dia 15 pra garantir isso daí, cara Aliás, vote o quanto antes Porque com certeza vai ajudar demais Bom, seu voto será final E inalterável Após o envio Então votou uma vez, não tem como alterar mais Se você errar o voto Pelo amor de Deus Não vai me errar o voto, hein E a classificação será atualizada diariamente Como eu falei pra vocês Vote bem, chefe É isso Você vai poder votar aqui entre os times que você quer ver Pra final mundial Então você vai escolher um time aqui É óbvio É óbvio que você vai escolher a INTZ Como eu fiz aqui, ó A INTZ que tem aí a foto do Marinal Que tá jogando absurdo E é um cara realmente que Abraça e ama o Clash of Clans Então, se você é brasileiro Quer fortalecer Gosta de Clash of Clans Quer ver a sua seleção O seu time Representando o Brasil A INTZ Lá no mundial Com chances de conseguir a vitória É a hora Vote aqui Clique aqui na INTZ E clique em votar Como eu tô votando aqui, ó Agradecemos por votar Então eu já fiz minha parte Votei aqui E quero pedir ajuda de vocês Você aí que joga Clash of Clans Você que gosta do COC Curte demais E ainda quer ver aí o Brasil Brilhar mais ainda No Clash of Clans Cara, essa é a hora Eu tô pedindo sua ajuda Por favor Clique aqui Vote na INTZ E confirme o seu voto Pra ver esses manos Na final mundial Em outubro Agora, desde que vem, mano Cara, é animal Quem sabe eu não tô por lá também A galera toda aí do Clash of Clans Aqui do Brasil Não esteja lá também Pra dar aquela força Pra galera da INTZ Lá, pessoalmente Imagina que top E claro, se isso rolar A gente vai trazer tudo Pra vocês aqui Diretamente no YouTube Pra vocês acompanharem As informações As emoções Da final mundial Bom, é isso, galera Um vídeo rapidinho pra vocês Só mostrando como votar Espero que vocês Consigam ajudar Votem Todo mundo aí Pede Se alguém não joga mais Pega o celular dele e vota A minha mãe tem uma contra o COC Vai lá e vota Pega o celular Dos seus amigos Na escola No recreio Onde você estiver No seu trabalho Pega o celular dele E fala Meu, já votou a INTZ? Não Dá aqui o celular Volta rapidinho Confirma E é isso, você vai ajudar A INTZ Vai ajudar o Brasil Na final mundial De Clash of Clans Bom, espero que Consigamos isso aí Eu espero realmente E acho que nós não temos Como conseguir Se o Brasil se unir Ninguém pega, meu irmão Então é isso Vote muito Vote INTZ Vamos pro mundial Com a INTZ Em outubro Tamo junto Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo Se você não curtia o canal Se inscreva aqui agora Clica no botão azul vermelho Estamos indo a um milhão de inscritos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se